E olha só, um momento muito especial aconteceu nesses últimos dias. O missionário redentorista, o padre Edson Costa, levou as intenções dos devotos. Pensa pra onde que o padre levou as intenções dos devotos? Pra serem rezadas, acolhidas aí pelas irmãs carmelitas. Nós vamos acompanhar agora os detalhes de como tudo isso aconteceu. E quem conta pra gente é o Alex Rodrigues. Dia de celebração no Carmelo da Santíssima Trindade. Muitos devotos levantaram cedo para participar da missa. Cada um trazendo consigo suas intenções de oração. Inclusive, esse foi um pedido feito pelo padre Edson. Que os filhos do Pai Eterno enviassem os seus clamores. O seu pedido de oração pelaquela pessoa que está doente. Seu pedido de oração por você. Posso escrever, escreva uma lista de nomes, uns pedidos que você quer. E os atendentes vão anotar tudo. É momento da sua oração, sua intercessão por aqueles que necessitam. Da bênção do Divino Pai Eterno. Da luz e do amor do Divino Pai. Eu, juntamente com as irmãs carmelitas, vamos colocar em oração. Por todos aqueles que nos pedem. Por todos aqueles que confiam na graça e no amor do Divino. Pai Eterno. E muitos devotos participaram. Intenções enviadas pelo portal PaiEterno.com, através dos canais de atendimento, por quem passou pelo Santuário Basílica, e também daqueles que escreveram em casa mesmo, e trouxeram para a celebração. E abaixo deles vossa bênção e proteção pela intercessão de Maria Santíssima. E os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São filhos evangelizadores de todos os cantos do Brasil, participando, mandando essas intenções, esses pedidos de oração, que vão seguir aqui com as irmãs, rezando por eles, até o final desse mês de outubro, dedicado à Nossa Senhora Aparecida Padroeira do nosso país. Padre Edson, e que bom que tanta gente participou conosco. O Senhor fez o pedido, e o Filho Evangelizador veio participar. Veio participar. Agradeço a todos eles, porque é através da oração que alcançamos graças. E os pedidos que aqui estão, são de tantas pessoas que estão passando dificuldades, momentos, que necessitam da presença e o amor de Deus. São pessoas que buscam através da oração, a força e o amor de Deus na vida. Então, aqui colocamos. E como a passagem bíblica deixa bem claro, Senhor, se Tu queres, Tu podes me curar. E Ele diz, eu quero, fique curado. Então, nós, como filhos amados do Divino Pai Eterno, nos colocamos em oração. E eu pedi aos filhos amados do Divino Pai Eterno, que nos enviasse essas orações, que eu iria dar a bênção nesta Santa Missa, aqui no Carmelo. Mas anuncio a todos eles um pouco mais. Essas orações, como acabei de fazer, elas serão entregues às irmãs. E elas vão ficar em oração durante todo esse mês de outubro, dedicado à mãe aparecida. Vão ficar todo o mês de outubro em oração, por todas essas intenções. Olha, foram muitas intenções, foram muitas pessoas que ligaram e pediram. Muitas pessoas lá no santuário também, que foram até a secretaria, colocaram as suas intenções, seus pedidos para alcançar graça, no amor de Deus. E aqui estão. Vamos continuar em oração, até o final deste mês. E depois eu peço a eles, que enviem para nós as graças recebidas. Como a passagem bíblica também, nos leva a refletir. Jesus disse, aqueles dez homens, vão e se apresentem aos sacerdotes, vão ao templo. E eles foram. No meio do caminho, um percebeu que tinha sido curado. E ele voltou. E se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo. E Jesus nos perguntou, não foram dez? Onde estão os outros? Então eu peço a estes filhos amados, que enviaram seus pedidos, aqueles que alcançarem as graças, nos remetem, para que nós possamos saber, qual foi a graça recebida. e possamos testemunhar, para tantos outros, essa graça que o Filho, o Filho do Pai Eterno recebeu. E assim, não é algo exclusivo apenas dessa vez, né padre? É importante dizer também, que quem não participou, quem não enviou ainda, pode continuar enviando, pelos nossos canais de atendimento, no Santuário Basílica, porque a igreja, toda a equipe, o senhor, as irmãs, passam o ano todo, o tempo todo, rezando por essas intenções. Sim, e podem observar bem, que toda terça-feira, na novena da mãe do perpétuo socorro, nós temos, o lugarzinho das intenções, está lá, presente, para que nós possamos abençoar, e as intenções, sejam, elevadas aos céus. Peço, continue sim, porque é através da oração, que alcançamos graça. A força do cristão, é a oração. Então, que os filhos do Pai Eterno, com toda a igreja, que somos nós, possamos continuar confiantes, na presença e no amor de Deus, pela intercessão de Maria Santíssima. E a oração, seja o nosso alimento, e a nossa força. Juntamente, as irmãs, que aqui se fazem presentes, e caminham também em oração, constantemente, em oração por todos nós.